Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a tá conseguindo uma faca dentro do CSGO, beleza rapaziada? De uma maneira muito interessante aqui que eu decidi, eu já fazia dessa forma, beleza rapaziada? Normalmente eu tô sem faca hoje no CSGO porque normalmente eu tava vendendo tudo, tudo que eu tinha, etc. E hoje eu decidi colocar uma meta pro DN, pregar uma faca pra fazer sorteio, pra doar pra vocês, pra todo mundo que utiliza o DNX no K-Drop, entendeu? Que apoia o DNX resumido, beleza rapaziada? Porque pra quem não sabe aqui o canal do DNX faz sorteios constantemente, beleza rapaziada? Então se você quiser participar do sorteio de hoje eu vou tá sorteando essa AWP Mortis, beleza rapaziada? Pra participar é muito simples, é só você deixar o like aqui abaixo, todo mundo deixando o like aí. Se inscrever no canal, comentando uma coisa interessante sobre o vídeo que eu quero saber de vocês. Se você já tem faca, se você não tem faca, etc. Eu quero saber de vocês, beleza rapaziada? Então deixa o like aí, comenta aí o número de 1 a 150 junto com o seu like e uma coisa interessante que você vê aí no vídeo, ao decorrer do vídeo, fechou? Bom rapaziada, hoje mano, eu tô aqui na minha área de trabalho, clear, limpo, já tava editando um videozinho aqui pra vocês, tá ligado? O que que a gente vai fazer? Hoje eu vou ensinar pra vocês, eu decidi fazer um método aqui porque eu pesquisei e falei, Nó, esse aqui, método aqui, dá pra ganhar faca, beleza? Bom galera, é o seguinte, mano, o primeiro passo que você vai fazer é ganhar skins, né, pra começar do zero. Hoje eu vou ensinar pra vocês como ganhar uma faca do zero, beleza rapaziada? A gente tem vários sites que dão skins de graça, beleza rapaziada? Tem vários, vários sites que dão skins de graça. Principalmente eu vou começar aqui pelo CSGopolion, que é um dos maiores e melhores sites pra você tá ganhando skins de graça, beleza rapaziada? Como vocês podem ver, eu estou com 18 dólares aqui, que mano, convenhamos que já dá pra gente pegar umas skins interessantes. E também pegar quase uma faca, tá 70 dólares mais ou menos aqui, é uma média 60, 68 dólares, então a gente tá bem próximo de pegar. TN, como que você consegue esse saldo? A primeira dica que eu dou pros senhores é vocês virem no site csgpgl.bet ou csgopolion, tá galera? Eles tem dois endereços, csgopolion e pgl.bet, fechou rapaziada? Eu vou tentar deixar na descrição ou nos comentários fixados pra vocês. Vocês vão logar na sua Steam, tá rapaziada? Eu vou fazer até com vocês os passos aqui, ó. Você vai vir em cá no site, ó. Você clicar aqui, seguir for Steamers, né mano? Você vai logar pela sua Steam. É tudo seguro, tá rapaziada? O site não tem nenhum perigo de scan ou qualquer coisa do tipo, então o site é seguro, fechou rapaziada? Até atualizou minha foto de dinossauro aqui que eu achei engraçado decidir colocar. Então vamos lá então, família. Você vai vir aqui dentro do site, o site é bem simples, bem fácil. Você vai clicar em Bones User, tá rapaziada? Você vai vir em Bones User. E aí família, vocês vão deixar carregar primeiramente, né? E vai vir aqui essa aba entre promo code. Utilizar o cupom promocional DNXSGO. Você já vai começar no site com 1 a 2 dólares. Então é de 1 a 5 reais totalmente de graça. Lembrando que esse site não precisa depositar, então já é um bônus totalmente interessante pra você tá iniciando aí. Imagina, você vai começar dentro do site, já profitando entre 2, entre 5 reais a 10 reais, dependendo da sua conta. Então só utilizando esse cupom, você já vai ganhar muitos negócios. Então acompanha o canal, galera, que eu vou soltar outros cupons promocionais se você já utilizou o DNXSGO. Se você não utilizou, corre pra utilizar, que são poucas unidades aí pra você estar utilizando, tá? Vai lá, utiliza agora aí e ganha o seu saldo, fechou? Você pode vir aqui, ó. Ah, Bambi Fit Draw, não preciso nem falar, né, galera. É, Wish to Draw, S. Go. Mano, só de você utilizar o cupom promocional DNX, você pode já pegar skins, tá ligado? Como assim? Porque você vai ganhar entre 1.000 a 2.000 pontos. Então você pode pegar uma USP Minimal Heroes, pode pegar uma USP Fuel Test, pode pegar um agente, pode pegar quase uma cara, é só você apostar. Você vai apostando, vai liberar pra você estar fazendo retirada. Se eu quisesse tirar essa cara, se eu quisesse tirar essa scout aqui, essa casinha, eu podia pegar, tá ligado? Mas não quero porque eu quero pegar uma faquinha, beleza, rapaziada? Uma faquinha, tem várias facas aí dentro do site aí e eu quero pegar uma dessas facas aqui. Mas não é assim que eu vou ensinar pra vocês a pegar a faca, galera. Tem outros sites, CSGO Cases também. Esse CSGO Cases, galera, você precisa depositar. É um dos sites de abrir caixa. Como é que se deposita? Você deposita 2 dólares e todo dia tem caixas daily free, galera. Daily free 1, daily free 2. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês interessante que eu não posso deixar de mostrar pra vocês. É isso aqui, galera. Quer ver? Deixa eu ver aqui o menino que mandou aqui pra mim aqui. Aí, Dani, se liga no que eu peguei lá no CSGO Cases. Ele mandou aqui pra mim que pegou uma M4A1S Hyper Beast Fuel Test de 30 dólares, né? Aí eu falei assim, como que ele pegou? Eu falei, boa. Aí eu falei, se tu tiver parceria com o CSGO Cases, pode usar aí no próximo vídeo. Peguei essa no daily free 2, aquela caixinha grátis lá. Então, essas caixas, galera, dão caixas de graça. Primeiramente, ele falou que veio cá no site, utilizou aqui o cupom promocional do NXCSGO. Que pra começar aqui, galera, você ganha 50 centavos de dólar. Você pode abrir uma caixa de graça e pegar uma skin de graça já pra começar. Não sei se é referência code ou promo code. Vocês testam aí nos dois aí. Vocês vão ganhar automaticamente um saldo pra estar ganhando. E lembrando que o CSGO Cases, vocês podem comprar a skin também, galera. Tá vendo aqui? Eu tô com 6,48 dólares. Você pode vir cá e clicar aqui, ó. Bui! Eles vão enviar trade pra você da skin que você quiser, entendeu, mano? É muito simples. Eu achei até interessante. Essa ferramenta nova aqui do site, tá? Eu não sei se eu pego uma skin aqui pra mim agora, galera. Eu só deixo pra pegar depois com vocês, entendeu? Mas eu conseguiria pegar nessa faixa aqui, ó. De 6, eu podia pegar a M4, essa hospedezinha aqui, essa galear, né? Eu tô precisando de uma casinha, galera. A casinha Factory New. Eu acho que eu vou pegar essa casinha aqui só pra vocês verem, galera. Não é nem Star Trek, não é nada. Mas eu vou pegar ela porque ela é Factory New, beleza? Ó, já comprei aqui, o saldo caiu. Daqui a pouco vai chegar a trade aqui pra mim, ó. Tá vendo? Delivery. Isso aí é um dos modos que eu utilizo pra ganhar skin, tá ligado, galera? Ó, você vem aqui, Delivery, Delivery 2. Você vai ganhar o saldozinho, vai juntando o saldozinho. Você pode comprar ou você pode diretamente retirar das caixas que você for pegando, beleza? Após isso, rapazes, você já tem skins, galera. Você já tem skins, já tem saldo. Você pode tirar no CSGO Poly, no CSGO Case. Tá vendo, galera? É uma das maneiras. A terceira maneira é você acompanhar o canal DNX e CSGO. Porque o DNX faz live, faz doações de skins, entendeu? E tem muitas possibilidades de você estar ganhando skins de graças aí dentro das lives. Acompanhando a partida de alto nível do CSGO também. E muitos outros benefícios aí que eu não gosto de ficar citando muito, né, galera? Que é spoiler. Aqui, ó, galera. Já chegou aqui pra nós a casinha. Fechou, rapaziada? Vamos ver como é que ela vai vir, né? Ela é Factory New, galera. Nova de fábrica. Então, ela vai vir quase perfeita. Não veio com adesivo, mas já chegou aqui no inventário. Já tá no inventário do DN. Ela vale R$22,78, galera. Ela tá muito bonitinha, que é Factory New, né? Não precisa nem ficar falando muito, não. Tá aí no inventário do DN. Ganhamos aqui. E agora, galera, depois disso, vocês vão vir aqui em The Market, tá, galera? The Market. É assim mesmo. Aí você vai logar aqui. Eu vou deixar pra vocês um link de referência, tá, rapaziada? Pra vocês tá logando aí. Dentro desse site. Esse site, galera, é um site que eu já utilizei pra pegar várias facas. Inclusive, minha primeira faca do CSGO foi aqui, rapaziada. Você sabia? Não sabia? Então, essa aqui foi uma das primeiras lugares que eu consegui pegar uma faca. O que você vai fazer, galera? Parece meio complexo, mas não é. Você vai logar na sua Steam, tá, galera? Você pode sair e logar do jeito que você quiser. Eu tô com R$67,00 aqui ainda. R$67,00 em dólar, tá? E o que você vai fazer, rapaziada? Você vai logar na sua Steam aí certinho. Você vai clicar aqui. Você pode vender inventário, venda. Primeiramente, você tem que utilizar... Vai pelo link, mano. Vai pelo link. Talvez você pode ganhar algum benefício de afiliado aí do DNX, fechou? Você vai vir aqui, galera, em troca. Tá vendo aqui, ó? Troca. Você vai selecionar as suas skins que você quer. Lembrando que eles aceitam caixa, adesivos. Eles aceitam quase tudo, tá ligado, rapaziada? Tem muitas skins aqui minha que estão em trade lock, tá ligado, rapaziada? Adesivo. Um tanto de coisa que tá em trade lock. Você vai selecionando aqui suas skins, entendeu, rapaziada? No caso, eu tô com R$4.00. Tem muitas skins em trade lock. Você vai clicar aqui em K-Knife. Vai selecionar K-Knife. Você vai clicar aqui em Bash Delos, que é um dos melhores. E Low Frist, né, rapaziada? Que é as facas mais baratas. E aí, quando você tiver o saldo, você pode estar... Talvez você tenha várias skins aí que você pode trocar por uma faca, entendeu? Mais barata, mais cara, dependendo. Aí, com esse saldo que você tiver aqui, você clica aqui em Escolher e Trocar. Fechou, rapaziada? Você clica aqui em Trocar. Você vê aqui que tem as negociações. Esse item tá em trade lock ainda, entendeu, rapaziada? Então, você pode pegar os que tá sem trade lock. No caso aqui, ó. Tá sem trade lock esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Trade lock. Você pode pegar aqui e trocar. Eles vão mandar pra você na hora. Se você tiver o saldo tudo certinho aqui. E você vai ganhar a faca que você quiser. Se você quiser ter item mais caro, você vai ganhar mais caro. Por aí vai. Fechou, rapaziada? Então, esse é um dos métodos que eu utilizo pra ganhar faca dentro do CSGO. Fechou? Espero que esse vídeo te ajude. Se esse vídeo te ajudei de alguma forma, deixa o like. Se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou. Fui. Fui.